Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Bulplayer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, gente bonita, tamo aqui de volta em a nossa série de Minecraft Ultimato! Mano, tamo aqui hoje em Minecraft Ultimato, a nossa série com mod cheia de YouTubers, que inclusive está saindo vídeo todos os dias no canal! Você não entendeu errado, mano! Vídeo todos os dias desde o início do mês! Inclusive, tem dias que saem até dois vídeos! Você já viu isso no canal do Appleplayer? Você nunca viu, mano! Isso porque a série Minecraft Ultimato, ela é diferenciada! E se você gosta dessa frequência insana de vídeos todos os dias, já desce aí embaixo! Garante o seu like, porque assim você me motiva a trazer mais e mais episódios dessa série! E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque isso me incentiva mais ainda a trazer mais episódios dessa série! Muito importante! A gente está rumo a 500 mil inscritos aqui no YouTube e eu conto com a sua ajuda! Demorou? Mas bom, vamos lá, galera! Episódio passada dessa série linda, a gente conseguiu uma infinidade de armaduras pra nossa coleção! Eu comecei a fazer a coleção das armaduras do mod Ice and Fire Dragons, inclusive! Look at this, my friends! Look at this! Mano, essas aqui são as quatro armaduras que a gente já conseguiu do mod Ice and Fire! E estou contando a minha do Poseidon, né? Que é essa armadura azul! E detalhe, né? A gente também fez essa outra armadura que eu estou utilizando, que está totalmente encantada, velho! Ela não é a armadura mais forte do mod Packs, porque aqui a gente tem mods como Avaritia, que é muito apelão! Project E, que também é muito apelão! Mystical Agriculture, que também é muito apelão! O fato é, Minecraft Ultimato tem muito mod, muito apelão! E na minha opinião, um dos mais apelões de todos da série é esse carinha aqui, mano! O Project E, o mod da Transmutation Table! E é por isso que hoje a gente vai fazer uma das maiores loucuras da série! É isso mesmo que você está lendo no título! Hoje eu vou abandonar o mod do Project E! Mano, desde o início da série eu tenho me deparado com diversas vezes onde eu simplesmente vim aqui, cara! E catei o item que eu queria! E eu não gosto disso, velho! Eu não gosto disso! E é por isso que eu pretendo abandonar esse mod! Não totalmente, mas por partes, digamos assim! Só que assim, pra mim abandonar esse mod, o primeiro ponto aqui é Eu preciso de uma sala ou talvez algum sistema pra mim organizar os meus baús! E é por isso que eu pretendo começar o vídeo de hoje mexendo num mod muito bom, que é o do Simple Storage! Ele é um mod muito top, que nos permite criar uma central de armazenamento de baús muito, muito, muito boa, velho! Só que pra isso funcionar da maneira que eu gostaria, eu preciso ter um sistema de baús! Porque ele funciona como um sistema de baús! Só que pra ele funcionar, precisa ter um sistema de baús antes! E atualmente, o meu sistema de baú era a bancada do Project E! Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né, mano? Bom, o fato é, primeiramente, a gente vai precisar craftar um outro item chamado Crate, velho! Que é esse cara aqui, ó! É uma... Como eu posso dizer? Isso aqui é como se fosse um baú grandão, velho! E pra fazer ele, só vai madeira, velho! É coisa básica! Então, o primeiro ponto é, precisamos de madeira pra ganhar, dai! Top! Eu vou abandonar o Project E ainda, eu tô usando ele! Ó, precisamos de fazer uns gravetos! Meu amigo, eu fiz muito graveto! Precisamos de fazer uns baúzão, top! Precisamos de madeira processada! E com isso, é só craftar esse negócio aqui, ó! A Wooden Casing! E com a Wooden Casing, eu posso craftar os meus baúzinhos, velho! Small Storage Crate! Top, velho! Consegui aqui fazer oito desses baús! Por enquanto, tá bom! Tá ótimo! E, cara, analisando a minha casa, se liga só! Desse canto de cá, tem um espacinho legal! Eu imagino que eu devo transformar ele na minha futura sala de baús! Então, o primeiro ponto é, vamos separar todas as nossas crates, assim, uniformemente! Dessa maneira aqui tá ótimo, até, acho! E o que a gente precisa fazer agora é uma central, mano! No caso, a central do mod do Simple Storage, que são esses dois itens! Primeiro, esse Storage Recreaching Table e esse outro Storage Network Master! Esses dois itens funcionam como o cérebro do nosso sistema, então a gente precisa, obrigatoriamente, deles! Aí, ó! Show de bola! Mano, eu acabei de separar todos os itens que a gente vai utilizar pra craftar o nosso sistema! Primeiro, a gente vai precisar desses cabos básicos aqui pros crafts, então é perfeito! A gente tem um monte deles! Segundo, a gente vai precisar da Recreaching Table, que é como se fosse uma crafting table do sistema, uma interface pra gente acessar! A gente vai precisar do cérebro, que é o Network Master! E também a gente vai precisar desses cabos aqui, velho! Que são, basicamente, os cabos que linkam os baús ao sistema! Eles são muito importantes! Bom, eu fiz 20 deles, eu imagino que dê, velho! Então, vejam só! O que a gente precisa fazer aqui é o seguinte! A gente, basicamente, traça um desses cabinhos em cada um dos baús que a gente tem! Coloca aqui o nosso cérebro, bonito! E coloca aqui a nossa Storage Table, beleza! E agora, velho, é só linkar esses dois aqui e tá lá! Nosso sisteminha tá, basicamente, pronto! Se você acessar aqui essa interface, vocês conseguem ver que eu tenho um painel! E tudo que eu jogar aqui pra dentro, agora, automaticamente é estocado no nosso sistema de armazenamento inteligente! Aqui, ó! Bonito, mano! Perfeito, cara! Finalmente, eu tenho uma sala de baús pra poder jogar os meus cacarecos! E o primeiro cacareco que eu quero me livrar é as minhas cerâmicas, velho! Não aguento mais essa cerâmica interrompendo aqui e atrapalhando a minha mochila! Mano, eu acho que eu errei um pouco o cálculo quando eu fui explorar o atum e eu peguei cerâmica de mão! Bom, tá nada não! Joga isso aqui tudo pro sistema e tá nice, mano! Tudo guardadinho, bonitinho, velho! Eu só preciso montar, talvez, um painel aqui pra poder dar uma escondida nesse sistema que tá feio meio aparecendo! Mano, eu acho que eu tive uma ideia! Eu posso pegar aqui essas bookshelves, pegar o teasel... Deixa eu ver! Será que eu consigo jogar? Olha, eu consigo, mano! Não, mas pera aí! Eu queria uma bookshelf mais escura aqui, ó! De Dark Oakwood, velho! Nossa, essa aqui ia ficar muito da hora! Tá, eu não tenho Dark Oakwood, mas Dark Oakwood é uma madeira de boas de conseguir aqui no servidor! Mano, eu poderia sair andando pra lonjão atrás de Dark Oakwood, mas eu tive uma ideia! Eu acho que se a gente for rápido aqui... Olha, a gente consegue fazer uma parada, mano! Acho que o Bruninho não tá aqui por causa, vamos fazer o seguinte! Aí, ó, beleza! Agora a gente joga aqui no MC, aí a gente pega aqui um pack de Dark Oakwood, coloca de volta... Finge que ninguém viu nada! Finge que ninguém viu nada! Vocês entendem por que eu falo que esse mod é roubado? Olha isso, velho! Eu desmonto a casa do cara, pego o item e farmo ele infinitamente! Pronto, acabou meus problemas! Aí, ó, meu parceiro! Agora que a gente já tem um monte de livro, eu vou fazer o seguinte! Joga tudo no sistema aqui, bonito! Transforma isso aqui em madeira processada, bonito! Joga tudo no sistema, bonito! A ideia aqui é fazer o seguinte! Transforma isso aqui em madeira, joga o livro na meiota e tá lá, velho! Pera aí! Pera aí, algo deu errado! Não, pera aí! Tem algo dando errado aqui, calma! Ah, what the fuck? Que tipo de craft é esse, meu parceiro? É, tá bom! Quem sou eu pra reclamar, né? Ok, por algum motivo usamos escadas! Hum... A madeira que o Bruninho tava usando na casa dele não era madeira de Dark Oak? Isso aqui é Timber, velho! Eu achei que eu tinha vencido na vida quando, na verdade, eu sou um fracasso! Eu sou uma praude! Ahá! Agora sim, meus amigos! Finalmente, mano! Uma área digna de craft! A nossa central de baú está finalizada! Tá bonitinha! Dei uma mini decorada e joguei tudo que é relacionado a sistema de itens pra casa! Meu Deus, tem uma goteira! Não tem problema, não! Mas o grande fato aqui é o seguinte, mano! Todo o nosso sistema está aclopado a essa crafting table, então todos os nossos itens vão começar a ser jogados aqui dentro! E eu quero começar a evitar de usar essa transmutation table! Vou deixar de usar? Não vou, velho! Olha a minha cara que não vai deixar de usar! O grande fato é que eu quero evitar de usar isso aqui pra tudo, mano! Eu quero ter um lugar pra eu poder deixar os meus itens! E agora que a gente já resolveu esse problema, a outra coisa que eu quero fazer é uma feedback! Isso aqui, segundo o pessoal que estava na live, é uma mochilinha pra gente colocar a comida dos nossos pets! Atualmente eu estou usando o pet de ocelote e o pet de looting! Não são muitos pets, mas são pets muito dinâmicos, digamos assim! O ocelote nos dá Night Vision, que é muito bom! E o pet de looting, ele aumenta o drop dos mobs! Ou seja, isso aqui é muito top, velho! E, cara, se você analisar o Recipes aqui, é muito easy, velho! Couro, diamante, linha e baú! O que foi? Eu disse que ia evitar! Não que não ia mais usar! Aí, ó, beleza! Dentro do nosso sistema tá todos os ingredientes pra nós fazermos a nossa Feedbag! Tá lá, velho! Feedbag, mano! Em teoria, eu jogo os itens aqui pra dentro e os pets vão comendo conforme eles sentirem fome! Top, velho! Isso aqui tá resolvido! Problema nice! Ou, inclusive, calma aí, velho! Tem o Winder Nugget também! Isso aqui era do meu pet de casa! O problema é que eu perdi ele! Rawls... Aqui, ó! Rawls e pet, mano! Vamos até setar um E-Pointizado aqui! Aí, ó! Beleza, velho! Nosso pet de casa já tá setado E-Point! Show! Eu vou deixar ele guardadito aqui dentro da minha mochila, velho! Mas, bom, minha gente! Agora que eu já separei um lugarzinho pra gente organizar os nossos itens, tá na hora de finalmente começar a trabalhar nas máquinas! Na real, que eu quero mexer com um mod específico no vídeo de hoje! Que é o meu queridíssimo e amado Ender.io! Talvez muitos de vocês já conheçam esse mod, porque ele é um mod muito clássico, mas a realidade é que eu quero emergir nesse mod, porque eu preciso desse item! Z-Logic Controller! Então, a minha ideia pro episódio de hoje é a gente ainda craftar todas as máquinas do Ender.io, ou seja, a gente vai precisar da Slice and Pies! Vai precisar da Lois Meltren, mano, do chassi de tudo, velho! Vai dar um trampo desgraçado! A grande questão aqui é, primeiramente, precisamos de uma Flint and Steel! Tá lá, velho! Conseguimos! Flint and Steel! The next point is, precisamos ir até a Bedrock! E como a gente vai fazer isso? Com duas Ender Peel... Não, a gente vai precisar de mais Ender Peel! 16 Ender Peel e Lã! Pra que isso? Pra fazer um elevador, mano! A gente não vai lá andando, não! A gente vai no elevador! Na real, o que eu vou fazer é uma estação pra chegar até o subsolo através da minha base! Mano, eu vou cavar aqui mesmo! Vou pegar um espaço aqui, ó, bonito! 3 por 3! E vou ir cavando esse 3 por 3 até as Bedrocks do Minecraft! E o objetivo disso tudo é colocar elevador, mano! Até a Bedrock! E repara só, aqui no modpack, mano, a Bedrock tá na camada 2 e ela tá planinha! What the fuck? Muito louco! Tá, em teoria é só colocar um elevadorzinho aqui que eu consigo subir lá em cima, né? Hum... Imaginei que isso fosse acontecer, velho! Na real, aquele elevador tá muito longe desse, então ele não consegue identificar! Mas não tem problema, não! Primeiro, a gente veio aqui pra pegar Games of Infinite! Então vai lá! Farma! Vai! Vem um! Pelo menos um, mano! Pelo menos um já serve! Opa! Nice! Games of Infinite, mano! Show! Ele tem MC, ou seja, dá pra me replicar lá nas nossas máquinas! Então, GG! Deixou um elevadorzinho aqui embaixo, pego nosso PT casa e... Voltamos! Ok! Mais pra frente eu me preocupo em colocar mais um elevadorzinho no meio do caminho pra poder linkar os dois bonitinho! Por hora eu deixar assim, sem funcionar mesmo! O que a gente precisava que era o nosso Games of Infinite, a gente já conseguiu, mano! Então tá nice! Eu vou multiplicar vários desses caras aqui, porque eles são muito chatinhos de se conseguir e poder multiplicar eles ia ser muito bom! Então tá nice! Dentro do sistema, meu parceiro! Bom, o primeiro ponto aqui é... Uma das máquinas que a gente mais vai utilizar vai ser a Aloysmeltrin! Pra poder fazer ela, a gente vai precisar de chassis! E esses chassis só são confeccionados nas máquinas obsoletas do mod, né? Não é não, véi! Na real que não, mano! Deixa eu ver aqui! Cara, eu acho que não! Porque o que a gente vai precisar vai ser Dark Steel! E Dark Steel eu já joguei uma vez dentro da minha bancada de MC! Ou seja, dá pra mim pegar vários packsão de boa! Olha só! Nesse quesito aqui, o mod dos MC vai ser muito útil, véi! Pra poder ajudar nos crafts, assim, ele vai ser muito bom! Aí, ó, mano! Perfeito! Primeiro, a gente vai precisar de um monte dessas engrenagens! Então eu vou fazer um pack de cara! Tem que dar upgrade nela pra de Dark Steel! Então, um pack dela também! Fazer um caldeirão! Aí, eu vou precisar de algumas fornalhas! Nice! Eu vou precisar craftar um desses chassis aqui, que é meio chatinho! Não que fosse esse outro problema! Nice, meu garotinho! E vejam só! Eu ainda vou precisar fazer um desses Industrial Blend! Esse cara é um pouquinho mais chato, porque ele vai usar alguns itens! São meio trabalhosos de serem conseguidos! Como esse Organic Green Dye, que você só consegue numa alói smelter, cozinhando mato com slime! Parada chata, véi! Então tá aí! Simple alói smelter! Já fizemos a simples! Por hora vai ficar aqui bonitinha! A gente também vai precisar de um gerador de energia, que por hora eu vou usar o Cold Generator, que é bem fácil! Basicamente, esse cara aqui é um gerador de energia através de carvão! É muito bom! Porque, querendo ou não, carvão é fácil de conseguir! A gente tem de montão! Então tá aí, meu irmão! De bola! Joga carvão aqui dentro! Tá lá, véi! Tá jogando energia pra cá! Perfeito! Bom, pra gente seguir atrás dos itens que a gente precisa, a gente vai ainda ter que craftar uma sag mil, mano! Pra poder fazer ela é bem easy! A gente só vai utilizar algumas gears dessa aqui! Pistãozinho! E tá lá, velho! Simple sag mil! Joga aqui! E tá aí! Tá gerando energia! Nice, mano! Agora é só pegar um pack dessa grass e jogar dentro da sag mil! Acelera! Aí, ó! Conseguimos o nosso Clips and Clips! Agora é só jogar esse Clips and Clips com os Slimes, que ele vai fazer o nosso itemzinho lá boladão! Não vai, não? Aí, ó, meu parceiro! Tá fazendo já! Nice! Beleza, primeiro ingrediente a gente já conseguiu, que é o nosso Organic Green Dye! Outro ingrediente que a gente vai utilizar são os quartzos pulverizados! Pra poder conseguir ele também é bem fácil, a gente só joga quartzo na nossa sag mil e... Tá lá, quartzo pulverizado! Bueno! O outro ingrediente é lápis lazuli pulverizado! E por fim, porém não menos importante, a gente vai precisar de carvão pulverizado! E esse carvão a gente vai misturar com o slime pra poder fazer o último ingrediente que a gente precisa pra mistura, mano! Tá aí, Organic Black Dye, véi! Top! Com esses itens em mão, a gente consegue fazer o nosso Industrial Dye Blend, que é basicamente uma liga que serve pra gente conseguir, digamos que, craftar... Ou melhor, upgradear a nossa Simple Machine... Chassi? Chassi? Que cara, é muito simples, mano! A gente bota o nosso chassis, aquela liga e tá lá, velho! Ela começa a ser misturada pra poder fazer o upgrade! E tá aí, meu garotinho! Industrial Machine Chassis! Oh, que lana! GG, véi! Agora eu vou salvar esse item aqui, porque daí eu posso pegar mais deles sem ressentimento! É muito mais fácil! Porque a gente vai dar upgrade nessas duas máquinas que a gente utilizou! Aí, ó! A primeira delas é a nossa queridíssima SegMil! A gente pega a nossa antiga SegMil, coloca os upgrades e tá lá, velho! SegMil, Configured! Top! E Alloy Smelter também, velho! Nice! Ó, agora a gente tá com duas versões mais avançadas, digamos assim, dos nossos itens, mano! Só que essas versões vão necessitar esses capacitors! E esses capacitors são craftáveis! O primeiro deles é basicamente feito com cobre, Kings of Infinity e pepita de ouro! Dessa forma aqui! E, apesar de não ser tão bom pra gente, vai servir agora! Isso porque, como eu disse pra vocês, a minha meta do vídeo de hoje é ainda conseguir fazer esse Z-Logic Controller! Só que pra poder fazer ele, a gente vai precisar de uma Slice & Pies! Que é a máquina pra gente poder montar essa pecinha! Na boa, eu acho que vocês já estão de saco cheio de V-Craft, né? Então... Tá aí, galera! Finalmente, mano! Slice & Pies! A máquina que a gente precisava pra poder fazer o nosso Z-Logic! Aí ela já tá recebendo energia, já tá com o capacitor Bank! É só a gente colocar um machadinho, uma tesoura e os ingredientes que ela vai fabricar pra gente exatamente o item que a gente quer! Porém, o praquê eu quero esse item! Vocês só vão descobrir no próximo episódio! Mas se vocês curtiram esse vídeo, não esquece, cadê esse aí embaixo? Deixa o seu like! Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito! E mais importante que isso, pegue esse vídeo e manda pros seus amigos pra me ajudar na divulgação! É muito importante! E eu preciso da ajuda de todo mundo! Mas é bem, antes de resto é isso, eu vou indo nessa! Valeu! Falou! E eu fui!